A COP28 é uma conferência multilateral, onde os países vêm para discutir e chegar a um acordo sobre questões relacionadas à mudança do clima. Além da negociação em si, vão acontecer muitíssimos eventos e em vários desses eventos serão assinadas declarações. Onde não só os países estão mostrando o que estão fazendo, mas também outros setores da sociedade, como empresários, os prefeitos e governadores estão participando para que levem informações sobre o que estão já realizando em termos de ações climáticas em suas cidades e em seus países. Agora o Brasil senta as atenções pelo que está fazendo. Então não só nós temos o combate ao desmatamento com resultados muito impressionantes, mas você tem um governo que lançou um plano de transformação ecológica que envolve todas as áreas em que o governo trabalha. Então uma das coisas que vai acontecer aqui na COP28 é a realização do Global Stock Take, que é um balanço global. Vai entender o que os países estão fazendo, como eles estão e a que posição eles estão, mas também vai mostrar soluções para que os países possam fazer daqui para frente. Esse é o nosso papel, é mostrar que por mais que ainda haja grandes desafios, nós podemos fazer um esforço para encontrar soluções específicas. E claro, como nós vamos organizar a COP de Belém, nós temos que ver de perto como é uma COP para assegurar que a COP de Belém seja, como todos nós queremos, uma COP extraordinária.